O que está aqui? Estou aqui, está aqui. Não posso, não pode dar um local para se desistir. Vamos lá. 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 Aqui está o centro. Aqui está o centro. O centro é muito grande. Então é difícil. Aqui está o senhor. Aqui está o senhor. Oi, senhor. Não, eu estou filmando. Eu estou filmando tudo. Eu estou filmando. Eu estou filmando. O que é isso? Eu estou filmando. Juhu! Juhu! Eita, eu estou filmando. Juhu! 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 Obrigado.